Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo para esta segunda-feira aqui em Erechim e região. Olha só pessoal, diferente do que a gente teve no final de semana e nos últimos dias, que o tempo seguiu ensolarado e firme, essa segunda-feira então vai ter aí os resquícios nessa massa de ar frio, essa frente fria que está atuando aqui no Rio Grande do Sul. Então essa segunda-feira vai ser de tempo chuvoso, as mínimas pela manhã vão ser bem amenas, então vai ser mais frio pela manhã e aí durante o dia já vai ficar um pouquinho mais agradável, mas não comparado aí o que a gente teve nos últimos dias, né, nas temperaturas chegando a casa dos 30 graus. Vamos conferir agora então como vai ficar as temperaturas aqui para Erechim e região nesta segunda-feira. Em Erechim a mínima é de 8 e a máxima de 16 graus, a umidade do ar sobe ficando bem elevada e comparado ao que a gente teve nos últimos dias, ficando em 73% e a 10 milímetros de chuva. Em Cruz Altense a mínima é de 9 graus e a máxima chega aos 17. A umidade do ar fica em 67% e também a 10 milímetros de chuva. Já em Charrua a mínima é de 8 graus e a máxima de 17. A umidade do ar fica em 74% e a 10 milímetros de chuva também lá para o município. Lembrando que essas e outras informações sobre a previsão do tempo você confere aqui na programação da TV Bom Dia.